Explode P.E. Tá tipo efeito nuclear A calcinha de renda te deixou sensacional Ela é acostumada a sentar no pau Plicciona, vai na moral Sensualiza na minha frente de calcinha, fio de tal Ela é acostumada a sentar no pau Plicciona, vai na moral Sensualiza na minha frente de calcinha, fio de tal E menina louca, fora do normal E menina louca, fora do normal Ela é acostumada a sentar no pau Plicciona, vai na moral Sensualiza na minha frente de calcinha, fio de tal Ela é acostumada a sentar no pau Plicciona, vai na moral Sensualiza na minha frente de calcinha, tudo e tal Ela é acostumada, senta no pau Pau, 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 pau Ela é acostumada, senta no pau Pau, 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 pau Ela é acostumada, senta no pau Pau, 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 pau Foi dentro do barraco onde tudo começou Só pancada bruta, tapa no cocô Menina louca, ela tá fora do normal Essa calcinha de renda te deixou sensacional Menina louca, ela tá fora do normal A calcinha de renda te deixou sensacional Ela é acostumada a sentar no pau Menina louca, ela tá fora do normal Ela é acostumada a sentar no pau Menina louca, ela tá fora do normal Ela é acostumada a sentar no pau 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 Eu estou em favela Ela é acostumada a sentar no pau Eu estou em favela Eu estou em favela